Uma das poucas pessoas que tem se posicionado de uma maneira absurdamente corajosa e quase que sozinha, solitária, porque está no meio de uma turma ultra ou conservadora ou fascista ou de extrema direita, enfim, é o Renato Freitas. Só que o Renato Freitas, ele tem ao longo das últimas semanas, tido embates com aquela turma que é a turma que anda armada, que o assessor é pego com um monte de arma, enfim, dentro do gabinete, que é denunciado por um monte de esquema, ele tem enfrentado de frente e tem tido embates que ninguém está falando. Ninguém está falando. Então a gente precisa dar esse apoio. O partido, o PT, precisa dar esse apoio para ele. A gente precisa dar esse apoio. Olha o nível, olha o nível, olha o nível do que rolou. Por exemplo, há pouco mais de uma semana. Põe aí para a galera ver. Olha o nível de como é que está o negócio. Põe aí. Como todas as religiões, o cristianismo tem muito a oferecer. Mas foi sequestrado pelo populismo religioso. Aqueles que reivindicam a vingança, a morte. Esses, os serviçais da morte, e da mentira, não encontram em mim um aliado. Mas eu, eu oro por vocês. Espero que se arrependam. Não há nenhum hipócrita aqui dentro, deputado. Vossa Excelência, limita a sua fala. Vossa Excelência, limita a sua fala. Aqui não tem hipócrita. Corta, determina o que corte a palavra do deputado. Vamos em frente. O senhor cortar a palavra dele, eu quero o artigo do regimento, presidente. O regimento interno não pode... Projeto de lei e autoria da deputada Mara Lima concede o título de cidadão honorário do Estado do Paraná ao senhor Robson Gilson. O senhor não... O senhor não é rei. Ele está enfrentando... Eu nunca vi. Eu nunca vi alguém ter a coragem que esse deputado, esse amigo, esse irmão tem. Eu nunca vi. Esse cara enfrenta. Esse cara, só que ele enfrenta e ele está assim. Eu estou... Eu estou com muito medo. Eu estou com muito medo dos ataques que esse cara vai receber. E está já recebendo. E não é só ataque de... Ah, vão caçar o mandato. Esse cara é um personagem histórico que a gente tem. Esse cara é um personagem histórico que a gente tem. Então, temos que todos aqui na comunidade, todas na comunidade, nos posicionarmos para defender o irmão que está tendo a coragem de denunciar. Denunciar o extremismo religioso. Denunciar os donos do poder de um dos lugares mais conservadores, mais de extrema direita, com vários grupos neofascistas do Brasil. Denunciar as armas. Denunciar todos os excessos cometidos pelas polícias contra a população que vive à margem, que vive na periferia. Temos, temos. E eu quero aqui, diante de todo mundo, falar, ó, irmão, a gente não esquece de você, não. Estamos contigo. Estamos contigo nessa luta. Então, é muito importante saber. E vamos fazer o que for preciso para defender o irmão. Vamos fazer o que for preciso. Estamos contigo de verdade. Aguarde, irmão. A gente vai fazer várias coisas aqui para você ver que tem aqui na nossa comunidade. Você tem um grupo que te defende, te apoia e te dá o respaldo para você continuar sendo esse profeta que você é. para você.